Minha amada, enquanto te escrevo esta cartinha de amor, meu coração transborda de uma genuína felicidade. Sabe, às vezes a gente se pergunta sobre o tempo, nossa idade, que importância tem os números quando se trata do nosso amor. Os números não passam de meras convenções sociais, de rótulos que nada significam diante da intensidade dos nossos sentimentos. Minha idade? Tenho a idade em que aprendi a olhar as coisas com mais calma, com a serenidade trazida pela experiência. É uma idade em que valorizo cada momento, cada instante de crescimento pessoal. Os anos são apenas uma medida de tempo, mas o verdadeiro crescimento acontece no coração da gente. Amor, nesses anos aprendi a acariciar os sonhos com os dedos, a transformá-los em esperança. Acredito que os sonhos são a força motriz que nos impulsiona, que nos faz buscar o melhor em nós mesmos. E quando esses sonhos se tornam realidade, a paixão acende, queimando em nós como um fogo ardente. E o nosso amor é do tipo que queima como um flash, intenso e ardente, ansioso por consumir-se na chama da paixão. É também um refúgio de paz como um pôr do sol tranquilo na praia. Com calma e serenidade, o tempo passa. Então, que importância tem os números, nossa idade, o tempo, quando se trata do amor que contemplamos um pelo outro. Nosso amor é uma mistura perfeita de desejo apaixonado e um carinho gentil, sempre buscando o equilíbrio entre o fogo e a calmaria. Não importa quantos anos eu tenho, porque a verdadeiridade está na vivacidade do nosso coração, na intensidade dos nossos desejos, nos trunfos e até nas lágrimas derramadas ao longo do caminho. Pois cada experiência, meu bem, nos moldou, tornou quem somos hoje e cada sonho acrescentou um novo capítulo à nossa história. Isso é o que realmente importa. O que importa é que eu te amo. O que importa é que tenho a idade necessária para viver livremente, sem medo do caminho que escolho trilhar. Levo comigo a bagagem da experiência e a força dos meus desejos, prontos para enfrentar os desafios que a vida nos reserva. Nada me impede de perseguir meus sonhos e de alcançar tudo o que desejo, pois tenho a ousadia e a confiança suficientes para seguir na direção de quem eu quero e preciso, que é você. Meu bem, não importa quantos anos eu tenho, mas sim o amor que cultivamos um pelo outro. Nosso amor é intemporal, transcendente às convenções do tempo. É um amor que ultrapassa as barreiras, um amor que não conhece limites. O tempo pode passar, mas esse sentimento, ele, ele nunca vai deixar de existir. Por isso, o tempo, a idade, os números não importa, nem a distância. Imagina a distância medida em quilômetros. Números. Meros números que nada significam diante do tamanho do amor que nós dois temos um pelo outro. Por isso, meu bem, não importa. O meu amor por você é eterno. Independente da idade que temos, o nosso amor vai durar para sempre. Cada momento ao seu lado, minha vida, é um presente valioso. É uma oportunidade de amar sem medo do tempo passar. Esse tempo juntos é uma oportunidade de cuidar e de compartilhar a vida, sem preocuparmos com horas, com segundos, com dias, com meses e com anos. Nosso amor se renova em cada gesto de carinho, a cada sorriso, a cada palavra de amor, sussurrada ao pé do ouvido. Então, minha vida, meu amor por você é independente da idade que temos. Nosso amor é valioso, é tudo de bom, é gostoso. É um amor que não é medido nem em palavras, nem em distâncias e muito menos em tamanho. Então, não importa quantos anos temos, não importa nossa idade, pois o que realmente importa é a intensidade desse nosso amor, também a entrega que fazemos um ao outro. O que importa, meu bem, é a doçura de nossas palavras, a cumplicidade de nossos olhares. Eu te amo além dos números, além do tempo, além da quantidade de anos. Não importa quantas primaveras, quantos verões, invernos ou até mesmo quantos outonos já se passaram. O meu amor por você é atemporal, imensurável e infinito. E eu sou apaixonado por cada curvinha do seu sorriso. Tudo em você me faz te amar, te querer. Eu não quero saber a sua idade, porque sua idade é a idade da experiência da vida. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, pois mesmo com todos esses anos de vida, ainda temos anos para nos amar. Muitos anos de carinho, de dedicação, de cuidado. Muitos anos em que nosso amor só crescerá, se fortalecerá. Por isso estou aqui para amar você hoje, amanhã e todos os dias que a vida nos der. É um compromisso que fiz e também uma promessa que mantenho com todo o meu coração. Meu amor, não importa quantos anos temos, o que importa é a verdadeira idade que sentimos. A idade do amor intenso que nos une. E eu agradeço todos os dias por ter você comigo. E sei que nosso amor, ele sempre continuará a florescer, apesar do nosso tempo, da vida, de nossa idade, de tudo. O nosso amor, ele é perfeito. O nosso amor é lindo. E eu amo você demais. Com toda paixão e desejo, te escrevi esta humilde cartinha de amor. É o meu jeitinho de dizer que não importa a nossa idade, o que importa é que a gente se ama de verdade. Confira sua inscrição em nosso canal. Deixe um joinha, meu bem. E declare o seu amor e o desejo de seu coração nos comentários. Receba um beijo do seu homem apaixonado. Esse poeta que te ama além da vida. Deixe um beijo do seu amor e o desejo de seu coração nos comentários.